Esses dias nós tivemos exemplos ruins na construção civil, prédios desabandos no Nordeste e aqui no Sul, aqui no estado de São Paulo inclusive, uns vendavais que destelharam casas, levaram cobertura de prédios, de residências. E aqui na cidade de São Paulo teve um prédio que parte do ACM se desprendeu e caiu, tem até vídeo aí na internet circulando. É culpa só do vento? É culpa da idade dos prédios? Não. Na maioria desses casos sempre há uma negligência em projeto. Eu não estou culpando nem acusando ninguém, nem falando que esses casos específicos foram isso. Eu não estou falando de prédios antigos, não, estou falando de prédios de 15, 20, 30, 40 anos, não. Estou falando de prédios novos, prédios de 3, 4, 5 anos no máximo. Não tem projeto. E quando tem projeto, são projetos sofríveis. Não tem projeto de aplicação de ACM, não tem projeto de fachada, não tem projeto nenhum de esquadria. Muitas vezes a modulação de vãos de uma fachada, pele de vidro, estrutural glassing que a gente chama, ou até as fachadas de ACM, as partes de ACM de uma fachada, é feito pela boa vontade, experiência técnica e vivência dos fabricantes e aplicadores, dos instaladores. Muita gente usa a norma como muleta. Teoricamente, o produto que está laudado, que está normatizado, ele pode ser aplicado de qualquer jeito na cabeça de muita gente. Não, você precisa de um projeto para você fazer uso da norma e aplicar a norma ao projeto e oferecer ao fabricante de esquadrias, oferecer ao fabricante de fachada as condições, o roteiro de fabricação, de instalação de uma fachada, de uma esquadria, a instalação do fechamento de vãos de um prédio, através de um projeto adequado. O vento tem a sua participação, lógico, com certeza, mas não caíram todos os prédios, não voaram todas as fachadas, não caíram todos os ACMs de São Paulo. Por quê? Porque alguns foram melhor fabricados e alguns, além de melhor fabricados, foram melhor projetados. Então é isso que eu queria trazer para vocês, essa é a mensagem de hoje.